MÚSICA Eu sou um O que é isso? O que é isso? A gente veio numa batida boa, né? Trabalhamos durante a pandemia e isso está fazendo total diferença. A gente quer manter essa sequência de vitórias para lá na frente a gente ter uma vantagem, decidir em casa e a gente sabe que isso vai fazer uma diferença grande. E o confronto é um confronto difícil, né cara? A gente chegou lá, sofremos bastante no primeiro tempo. E a gente está preparado, né? Treinamos forte hoje para amanhã a gente fazer um bom jogo e conquistar mais três pontos. Começamos muito bem a liga, né? Cinco jogos, cinco vitórias. A gente se preparou para esse momento, uma liga típica, né? Mas a gente, como favorito, tinha que estar sempre um passo na frente. A gente conseguiu um grande resultado logo de cara, né? Ganhar do Corinthians lá, deu uma moral para a equipe. A gente sabe que tem muitas coisas para corrigir, mas ganhando fica muito mais fácil. A moral da equipe fica elevada também para a gente, quando chegar no mata-mata, chegar mais forte do que nunca, né? A gente tem muita coisa para melhorar, mas ganhando é sempre muito mais fácil. Quem quer ganhar? Força! Força! 18... 27... 5... 4...